Saudações Fraternais, eu sou Frater Rosemar Abife e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje, falaremos, começaremos o nosso mini curso gratuito de Kabbalah. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. Vamos então ao estudo. O que é a Kabbalah? De onde ela veio? Qual a relação dela com o ocultismo e ordens iniciáticas? Vamos dissecar a Kabbalah. A Kabbalah, do hebraico, literalmente significa recepção, tradição ou correspondência. Um exemplo claro, uma palavra com mesma raiz etimológica é Kabbalat. Kabbalat Shabbat significa o recebimento do Shabbat na sexta-feira à noite. A palavra Kabbalah está fortemente vinculada a receber. A Kabbalah é um método esotérico, disciplina e escola de pensamento no misticismo judaico. Um Kabbalista tradicional no judaísmo é chamado de Mekubal. A definição de Kabbalah varia de acordo com a tradição e os objetivos daqueles que a seguem, desde sua origem religiosa, como parte integrante do judaísmo, até suas adaptações posteriores no esoterismo ocidental, como a Kabbalah cristã e a Kabbalah hermética. A Kabbalah judaica é um conjunto de ensinamentos esotéricos destinados a explicar o relacionamento entre Adonai, o imutável, eterno e misterioso, em Sof, o infinito, e o universo mortal e finito, criação de Deus. Ele forma o fundamento de interpretações religiosas místicas dentro do judaísmo. Os Kabbalistas judeus desenvolveram sua própria transmissão de textos sagrados no âmbito da tradição judaica e costumam usar as escrituras judaicas clássicas para explicar e demonstrar seus ensinamentos místicos. Esses ensinamentos são realizados pelos seguidores do judaísmo. para definir o significado interno da Bíblia hebraica, o Tanakh, e da literatura rabínica tradicional, e sua dimensão transmitida anteriormente oculta, além de explicar o significado das observâncias religiosas judaicas. Um dos textos kabbalísticos fundamentais, o Zohar, foi publicado pela primeira vez no século XIII. Os praticantes tradicionais acreditam que suas origens mais antigas antecedem as religiões do mundo, formando o modelo primordial das filosofias, religiões, ciências, artes e sistemas políticos de criação. Historicamente, a Kabbalah surgiu após as formas anteriores de misticismo judaico, na Espanha, nos séculos XII e XIII, e no sul da França, e foi reinterpretada durante o renascimento místico judaico da Palestina Otomana, do século XVI. Isaac Luria é considerado pai da Kabbalah contemporânea. A Kabbalah luriânica foi popularizada na forma do judaísmo racídico, a partir do século XVIII. Durante o século XX, o interesse acadêmico pelos textos kabbalísticos, liderados principalmente pelo historiador judeu Gershom Shlochem, inspirou o desenvolvimento de pesquisas históricas sobre a Kabbalah no campo de estudos judaicos. Segundo o Zohar, um texto fundamental para o pensamento kabbalístico, o estudo da Torá pode prosseguir ao longo de quatro níveis de interpretação. Esses quatro níveis são chamados de pardes, As letras iniciais P-R-D-S, do hebraico pomar, formando a palavra pomar. Então temos P de pechar, que significa literalmente simples, as interpretações diretas do significado. R de remês, que significa dica ou dicas, os significados alegóricos através da alusão. Teremos o D de derash, que significa o hebraico inquirir ou procurar, significados midrásticos, rabínicos, geralmente com comparações imaginativas com palavras ou versículos semelhantes. Temos S de sod, segredo ou mistério, ou significados internos, esotéricos, metafísicos, expressos na Kabbalah. A Kabbalah é considerada por seus seguidores como uma parte necessária do estudo da Torá. E o estudo da Torá, a literatura do Tanakh e a rabínica, é um dever inerente dos judeus religiosos, sendo eles ortodoxos ou não. O estudo histórico, acadêmico, científico moderno, do misticismo judaico, reserva o termo Kabbalah para designar as doutrinas particulares e distintas que surgiram textualmente e plenamente expressas na Idade Média. Que sejam distintas dos conceitos e métodos místicos anteriores da Merkaba. De acordo com essa categorização descritiva, ambas as versões da teoria kabbalística, a Kabbalah medieval zoharica e a moderna luriânica, juntas compreendem a tradição teosófica na Kabbalah, enquanto a Kabbalah meditativa, extática, incorpora uma tradição medieval interrelacionada paralela. Uma terceira tradição relacionada, mas evitada, envolve objetos mágicos da Kabbalah prática. Moshe Idel, por exemplo, escreve que esses três modelos básicos podem ser discernidos, operando e competindo ao longo de toda a história do misticismo judeu. Além do contexto kabbalístico particular da Idade Média, eles podem ser facilmente distinguidos por sua intenção básica em relação a Adonai. A tradição teosófica ou teosófica teúrgica da Kabbalah teórica, o foco principal dos zohar e delúria, procura entender e descrever o reino divino usando símbolos imaginativos e místicos da experiência psicológica humana, como uma alternativa conceitual e intuitiva à filosofia judaica, racionalista, particularmente ao aristotelianismo de Maimonides. Essa especulação se tornou corrente central da Kabbalah e a referência usual do termo Kabbalah. Sua teosofia também implica influência teúrgica inata e de importância central na conduta humana na redenção ao dano dos reinos espirituais, pois o homem é o microcosmo divino e os reinos espirituais o macrocosmos divino. O objetivo da Kabbalah teosófica tradicional era dar toda a prática religiosa normativa judaica e esse significado metafísico-místico. A tradição meditativa da Kabbalah ectática, exemplificada por Abraham Abulafia e Isaac de Acre, se esforça para alcançar a união mística com Adonai, ou a anulação do mediador por intelecto ativo de Adonai. A Kabbalah profética de Abraham Abulafia foi o exemplo supremo disso, embora marginal no desenvolvimento kabbalístico e sua alternativa ao programa da Kabbalah teosófica. A meditação abulafiana, construída sobre a filosofia de Maimonides, cujos seguidores continuaram sendo a ameaça racionalista aos kabbalistas teosóficos. A tradição mágico-talismana Kabbalah prática, em manuscritos muitas vezes não publicados, se esforça para alterar os reinos divinos e o mundo usando métodos práticos, enquanto as interpretações teosóficas da adoração vêm seu papel redentor como harmonizando com as forças celestes. A Kabbalah prática envolveu adequadamente os atos de magia branca e foi censurada pelos kabbalistas, por aqueles completamente puros de intenção, no que se refere a reinos inferiores, onde a pureza e impureza são misturadas. Consequentemente, formou-se uma tradição menor separada, evitada da Kabbalah. A Kabbalah prática foi proibida pelo grande Arizal, até que o templo de Jerusalém fosse reconstruído e o estado exigido de pureza ritual fosse atingido. De acordo com a crença tradicional, o conhecimento kabbalístico inicial foi transmitido oralmente pelos patriarcas, profetas e sábios. Hachamim, em hebraico, eventualmente sendo entrelaçados nos escritos e na cultura religiosa judaica. De acordo com essa visão, a Kabbalah primitiva era, por volta do século X a.C., um conhecimento aberto praticado por mais de um milhão de pessoas no antigo Israel. As conquistas estrangeiras levaram a uma liderança espiritual judaica da época, o Sinédrio, a esconder o conhecimento e torná-lo secreto, temendo que pudesse ser mal utilizado se caísse em mãos erradas. É difícil esclarecer com algum grau de certeza os conceitos exatos da Kabbalah. Existem várias escolas de pensamento com perspectivas muito diferentes. No entanto, todos são aceitos como corretos. As autoridades halárricas modernas tentaram restringir o escopo e a diversidade dentro da Kabbalah, restringindo o estudo a certos textos, principalmente o Zohar e os ensinamentos de Isaac Luria, transmitidos por Haim Ben-Yosef Vital. No entanto, mesmo essa qualificação pouco faz para limitar o escopo da compreensão e expressão, pois estão incluídos nesses trabalhos comentários sobre os escritos albulafianos, Sefir et Zrah, escritos albotonianos, Eberit Menunah, que é conhecido pelos eleitos kabbalísticos, que, como descrito recentemente por Gershon Shloven, combinado em êxtase com o misticismo teosófico. Portanto, é importante ter em mente, ao discutir as coisas como a Sephiroth e suas interações que se lida com conceitos altamente abstratos, que, na melhor das hipóteses, só podem ser entendidos intuitivamente. Esse, então, é o primeiro vídeo sobre Kabbalah. Eu agradeço. Vamos, então, à parte 2, Kabbalah pura e Kabbalah suja. Um abraço. Até o próximo vídeo.